Com um time mais reforçado nessa temporada, o americano chega com tudo para a estreia do Carioca da Série A2. Desde a contratação do técnico Ney Barreto no mês passado, a preparação da equipe no seteiro Eduardo Biana tem sido intensa. A meta é reconquistar o espaço na elite e voltar a conquistar títulos. O último foi em 2018, quando levantou a taça Santos Dumont e conseguiu o retorno à Série A. Outra equipe que também não mediu esforços nas contratações foi o Macaé. Com a chegada de nomes conhecidos, como o goleiro Milton Rafael, Nailton e o técnico Paulo Henrique, o Alvenil Praiano trabalha duro para voltar aos dias de glória. A estreia acontece nesse final de semana contra a Cabofriense. O jogador tem que corresponder bastante, tanto fora como dentro do campo, que é importante. disciplina, acima de tudo. E alguns detalhezinhos que nós vamos tirando isso de acordo com os treinamentos. E no jogo, treino é treino, jogo é jogo. Então no jogo nós vamos ter uma outra postura dentro do campo. E o adversário do Macaé, na estreia do Carioca, a Cabofriense, também começou a trabalhar cedo. A equipe que por muitos anos disputou a primeira divisão do estadual, chega forte na competição e conta com a experiência do atacante Alex Gol para balançar as redes. Sob o comando de Thiago Sojima, o elenco está confiante. A gente tem se preparado muito bem, tendo 13 terços e estamos aqui também para chamar a torcida da Cabofriense para estar presente no sábado. Nós temos um link disponível no nosso Instagram oficial, disponibilizando o pato de ingressos por CPF em troca de alimentos não perecíveis. Quero desde então convocar a torcida, os moradores de Cabofriense, para estar aqui apoiando a gente. Outra equipe da região dos Lagos na disputa é o Sampaio Correia. De Saquarema, o time comandado pelo técnico Wesley quer fazer frente aos times de mais tradições. O Campeonato Carioca, Série A2, a segunda divisão do estadual, será disputado em três fases. Taça Santos Dumont, primeiro turno. Taça Corcovado, segundo turno. E torno final.